Quando a luz se apaga No palco do meu quarto E o perfume avisa O show que se improvisa Eu amo, eu amo, eu amo Em cena ela veste Um avental de vento E pra mim tempera O prato que me espera Eu como, eu como, eu como Ela é minha superstar Mulher de brilho farto Eu sempre irei te ver brilhar No palco do meu quarto Ela é minha superstar Mulher de brilho farto Eu sempre irei te ver brilhar No palco do meu quarto No fim do ato Bato palmas Peço o bicho O show me faz feliz E nessa hora Sem o trauma Do pudor Ela avisa E mostra o que é o amor Como é bonito o céu Pra esse show Pra esse show Vou ter que tirar Meu chapéu Ela é minha superstar Ela é minha superstar Superstar Mulher de brilho farto Mulher de brilho farto Eu sempre irei te ver brilhar No palco do meu quarto Ela é minha superstar Superstar Mulher de brilho farto Mulher de brilho farto Sofrirei de ver brilhar no palco do meu quarto Ela é minha superstar, mulher de brilho farto Sofrirei de ver brilhar no palco do meu quarto Ela é minha superstar, mulher de brilho farto Sofrirei de ver brilhar no palco do meu quarto